Esqueci de avisar ontem, mas o canal de corte do Sexto Round foi abastecido. Os melhores trechos de 5 ou 6 minutos, o filé mignon do podcast está lá. Se inscreve porque daqui a pouco também teremos conteúdo exclusivo nesse canal de corte que bateu 20 mil inscritos. O link está no comentário fixado. Se inscreve logo. Vamos para a resenha. Vocês estão me cornetando, me chamando de anão alarmista porque acham que Michael Chandler é dinheiro fácil para Charles do Bronx. Mas eu sigo aqui com um cagaço tremendo. Aliás, para ser bem sincero, nos últimos dias esse cagaço só aumentou porque Chandler esteve nos estúdios de Ariel Hawane e abriu o coração de forma bizarra que inclusive poderia lhe complicar na pessoa física. E aquela velha máxima, né? A autobiografia só é honesta, válida quando o autor traz detalhes desconfortáveis ou constrangedores sobre a própria vida. Tipo no livro sobre a vida do Arnold Schwarzenegger em que ele revela ao mundo que o último filho foi com a diarista enquanto era casado. Pois bem, no caso do Chandler, de forma verbal e não escrita, foi isso que aconteceu. Ele disse para o Ariel Hawane que o campeo para a primeira luta com Charles do Bronx foi o pior disparado da vida. Por quê? Ele não disse com todas as palavras, mas deu a entender que tinha uma amante, a mulher descobriu e o casamento quase foi para o brejo. O argumento é que além de não conseguir treinar apropriadamente, a cabeça estava em outro lugar. Chandler, então, garante que nesse sábado veremos a melhor versão dele em 15 anos de carreira. Pelo sim, pelo não, é difícil duvidar, porque o cidadão lançaria uma bomba dessas com a esposa e os filhos assistindo. Sendo que o shape dele, testado pela agência antidoping, deixa claro que está rolando um trabalho árduo ali. O único fator dificultador, de fato, é a idade. Chandler não tem o mesmo queixo, resistência e nem fôlego de outrora. Ainda assim, o Charles também está mais velho. Em um duelo entre lutadores extremamente agressivos, que dificilmente vai chegar no terceiro ou no quarto round, fôlego não parece ser o principal atributo. No sábado, quem explodir primeiro, for mais preciso, tiver as melhores combinações, tem grande chance de sair com resultado. Até porque a derrota para o Armand Saru, que é por decisão dividida, deixou um gosto muito amargo na boca do Charles. E ele tirou a seguinte conclusão sobre a luta em entrevista à TNT Sports. Abre aspas. Então, se Charles, que já é extremamente agressivo, vai ser mais, vai se abrir mais a risco, e Chandler é o terror dos treinadores, nunca cumpre estratégia, só marcha para frente e troca soco, fica muito difícil acreditar que teremos 25 minutos completos nessa aqui. Meu cagaço é esse aqui, porque na primeira luta quem chegou primeiro foi o americano. Na verdade, ele chegou primeiro na primeira interação e na segunda interação. Na primeira abriu o supercílio e na segunda aplicou o knockdown. Charles se recuperou e nocauteou. Beleza, mas o problema está aí, né? Tem que cair para levantar. Como dessa vez serão cinco rounds e o adversário é mais velho, para o Charles, de repente, o melhor era o contrário, né? Ser mais temperado. Deixa o Chandler Vick nem boi brabo, errar, se afobar, dar tiro no pé, e depois capitaliza com mais tranquilidade, né? Correndo menos risco. Mas a gente sabe bem que a natureza do Charles, assim como a do escorpião, não é bem essa, né? Será fogo contra fogo, então não tem muito jeito a não ser cruzar os dedos e torcer. O meu ponto é que essa luta aqui pode ser a mais valiosa da carreira do brasileiro, talvez só atrás da primeira com o Chandler que valia o cinturão. E olha que dádiva, ele está nessa posição, mesmo a fase não sendo a melhor, né? Como era antes. Ele está vindo de duas derrotas em três lutas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o casamento específico com o Chandler proporciona uma oportunidade única, que é de ser franco favorito. Lá na stake.com, o Charles é favorito na proporção de 3.15 para 1. E se passar das duas uma, ele vai disputar um cinturão ou fazer mais dinheiro do que jamais fez. Porque as seguintes portas estariam abertas. 1. Max Holloway pelo cinturão BMF, já que o Havaian anunciou a migração para a categoria até 70 quilos, né? E na primeira luta ele venceu o Charles. 2. O vencedor de Mahashev versus Saruken, Dana White já garantiu o title shot para Charles ou Chandler. Por fim, caso o Conor McGregor decida voltar a ser atleta em 2025, Charles terá batido seu adversário original. E fica na pole position para receber o irlandês. Aliás, imagina só se o pay-per-view de março em Las Vegas tem John Jones versus Poitain pelo cinturão BMF e Charles contra McGregor. O lance é que Charles sabe disso, que basta vencer para conseguir outra rodada fantástica, extremamente rentável. E essa obrigação de vencer pode sim exercer uma pressão extra. Pessoal, a derrota no sábado não pode ser uma opção, porque se Charles vencer, vence grande. Mas se perder, perde muito, mas muito grande também. Primeiro porque saem da mesa todas essas oportunidades que acabei de citar. Segundo que, como disse, essa luta com o Chandler caiu do céu. É uma oportunidade única. O Chandler, na ponta do lápis, com um cartel negativo no UFC, não merecia estar num title eliminator. Só tá nessa posição porque passou os dois últimos anos atrelado a Conor McGregor. Gravaram o turf, formaram uma rivalidade e ganhou outra ação. E também porque a Dana White se sente mal. Tem pena do cara ter ficado chupando o dedo. Então, na teoria, tecnicamente é uma luta mais simples pro Charles do que seria contra qualquer outro top 5. Acontece que a derrota pra esse cara, o sétimo do ranking, seria a terceira em quatro lutas, no ano em que completa 36 anos e mataria completamente qualquer aspiração esportiva que o brasileiro tenha. Charles basicamente perderia acesso ao pelotão da frente e uma nova escalada demandaria muito tempo. Mais um ano e meio, dois anos só vencendo. E isso depois de dar uma grande desmotivada. O timing passa, a nova geração é muito talentosa. Quase impossível. E essa mentalidade de tudo ou nada, precisamos vencer a qualquer custo porque não tem outra oportunidade, é uma faca de dois gumes. Pode, por um lado, motivar, trazer fome e senso de urgência pra um cara que já ganhou tudo. Ou pode trazer ansiedade, ainda mais agressividade, quando, de repente, era melhor ser estratégico. De uma forma ou de outra, senhores, não sei vocês, mas me declaro completamente encagaçado. Mas, claro, você vê, nas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, estou sendo alarmista ou não. Então, você concorda comigo ou acha que Charles vai palitar os dentes? Chandler não tem nada pra ele a essa altura do campeonato. Você tá tranquilo? Suave? É só chegar lá e recolher o cheque pro Charles? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda muito o canal, por favor, com o algoritmo do YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre como a vitória de Stipe Miotic quebra as duas pernas de Alex Poitain e o Brasil terá que torcer para John Jones. Quer entender por quê? Clica no link aqui do lado e se inscreve no canal de cortes. Link no comentário fixado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até amanhã.